Santos foi a Novo Horizonte, foi um jogo, ó, divertido a beça. Vamos ver. Santos e Novo Horizontino fizeram um jogaço neste sábado no interior paulista. Renato deu lindo lançamento para Ricardo Oliveira, que não foi fominha e rolou para Gabigol abrir o placar. 1 a 0 Santos. No segundo tempo, o time da casa chegou ao empate. Pereira aproveitou o rebote da zaga para deixar tudo igual, 1 a 1. Mas cinco minutos depois, Lucas Lima fez grande jogada e deixou o Peixe novamente na frente. O Novo Horizontino não se abateu e buscou a virada, primeiro com Fagner. E depois com Lima, batendo forte, rasteiro. Já perto do fim do jogo, o lateral Vitor Ferraz cobrou falta com perfeição e botou números finais da partida. Final, 3 a 3. É, o Santos continua, o Santos continua com um ataque precioso, com uma defesa com alguma dificuldade. 3 a 4 a 5 desde ano, eu achoет umloop. O Isidem Theory surgceu ao seguro.